Cristo geral, nessa pedrinha branca tem o seu novo nome Aqui você não é famoso, aqui você é anônimo Mas lá no céu, Deus já te deu um novo nome Quem tem novo nome, abre a porta pra adorar Deus me disse que vai derramar algo fresco aqui em nosso mundo Deus me disse que vai derramar a unção nova aqui em nosso mundo Quem quer receber essa unção nova, abraça a boca e dê três gritos de glória a Deus Os irmãos do telão estão acanhados, ou são pentecostal também Quem tá no telão aí, abre a boca e dê três gritos de glória a Deus Tem fogo aqui dentro, mas também tem fogo lá fora Levante a mão de alguém que está do seu lado O mais alto que você puder Eu vou fazer uma oração E o meu Deus vai derramar a unção fresca O meu Deus vai derramar a unção nova O meu Deus vai te dar novidade e experiência nesta hora Fecha os teus olhos Porque eu aprendi que o ímpio vê o céu pelo lado de fora com os olhos abertos Mas o crente vê o céu pelo lado de dentro com os olhos fechados Fecha os olhos e vamos olhar para o céu pelo lado de dentro Fecha os teus olhos nesta hora Abra sua boca e comece a orar Porque a Bíblia diz Abre bem a tua boca que eu te enxerguei Santo e aberto Deus Pai Santo, Pai Justo, Deus de amor Eu quero te apresentar a este povo Que estão com os olhos fechados Com as mãos erguidas E com a boca aberta Ó meu Deus, onde houver alguém caído Que ele receba Onde houver alguém caído Que ele receba a força para se levantar agora Onde houver, meu Deus, alguém fraco Que ele seja fortalecido Onde houver alguém enfermo Que ele seja curado nesta hora Ó Pai, onde houver profeta Uma profepisa Que nunca mais profetizou Que eles comecem a desenrolar o rumo santo nesta hora Senhor meu Deus, onde houver alguém vazio Que ele seja cheio Onde houver alguém que nunca falou em línguas estranhas Que ele seja batizado com o Espírito Santo agora E que comece a falar em línguas estranhas pela primeira vez Ó meu Pai, onde houver alguém que já é batizado com o Espírito Santo Que ele comece a falar mistérios Com o Senhor no céu nesta hora Pai, derrama sobre nós a Tua promessa Que Espírito está e a dizer Que bebês, derrama a lei do meu Espírito Sobre toda a carne Derrama sobre ele agora Derrama sobre ela agora O meu Espírito Santo É ministro sobre a sua vida Tanto aqui dentro do grave do tempo Quanto lá fora do telão Todos os crentes que estão aqui Sejam tomados, sejam tocados Sejam envolvidos Pela glória, pela cheque na ar Eu conto um em nome do Pai Dois em nome do Filho Três em nome do Espírito Santo Comece a receber Agora Receba, 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 receba Até não suportar Até não abertar mais Deus falou comigo de tarde no hotel Que quer arrebatar, acreditar a visão Que arrebatar, entregar a visão Deixa Deus se morar Deixa Deus se comer Pega a sua metralha agora Espiritual agora Pega, pega, pega Pega a sua metralha agora Espiritual agora Aponta para as homens da bondade E detalha o inferno Com líquas estranhas Amor Amedsata para as homens da bondade Amedsata para as homens da bondade E o parti Aceitadas com rewatcher辪 Vem cantar lá pra cima e cantar águia Jovens, recebam da mesma unção Que Deus me deu há sete anos atrás Recebam agora Sejam todos envolvidos agora Levantem as mãos todos os jovens Levantem as mãos todos os jovens Pra receber, pra receber Deus, a mesma coisa que tu fizeste com o exame Mas com o nosso caminho A mesma unção que está saindo Somos 70, jovens A mesma unção que está saindo Somos 70, jovens Recebam-nos Então pedi Jesus Agora Seja uma bênção, não dou Eu jamais desistir 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 Tudo certo e ao fim de o ano, eu só consigo de Deus em casa Começo a nos ligar, senti, senti Quando eu morri em ti Ao som de Deus sobre mim Mas eu só sou um abraço, não vou resistir Seu Senhor, eu não vou sair daqui Só saio para você, não me tocar Não posso mais ficar sem despedir Nada vai impedir O Senhor de Deus está falando pra mim Quem está falando pra mim é o ouvido aqui Quem vai pegar treino e me muda sem de um lado Quem vai pegar o vaso e me muda sem de um lado Deus está gritando o sapato de fogo agora Calça esse sapato de fogo E sapateia no poder Chega ao marcar na série de casas Não sairia Você vai voltar pra casa diferente Você vai voltar pra casa mudada A torteira tá aberta aqui É cachoeira de poder Cada lágrima derrubada é o que for a luz O Deus não vai, ele não vai Agora eu preciso de uma pessoa Se derrar pra casaRI Ele não vai, ele não vai Eu só salva a bola, você não vai me ajudar Eu só salva a bola, você não vai me ajudar Eu só salva a bola, você não me tocará Eu posso não sentir, não sentir, não sentir Nada vai me dar e me sentir Ao som de Deus do que me É o sol de Deus É o sol de Deus Abraço em três pessoas correndo Abraço em três pessoas Uma diferente da outra Porque se alguém tem que receber esse abraço Perdeu o chão Tem que receber esse abraço de fogo Nesse abraço Deus está entregando resposta Nesse abraço Deus está entregando vitória Nesse abraço Deus está entregando a bênção Nesse abraço Deus está entregando novidade E variedades evindas Nesse abraço Deus está entregando Aleluia, o meu espiritual Nesse abraço Deus está curando Ará-la, cura e me cantará Chega a equipa para a sé Abraço em três pessoas E transmitam o sol para ele Transmitam o sol para ele E se você é contigo E se você é contigo E se você é contigo E assim na língua Amigua, o meu espiritual Ele fala E agora me desconta O meu Deus que fará E o meu Deus que fará Baste pela luta com o nome de Deus Baste pela joia, voltando com o amor Baste no teu mar e ele vai estar lá Quando a terra da terra vai cagar Você tem o meu Deus que segue lá 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 E o meu Deus que segue lá Malabai, Malabai show Vamos fazer um minuto de coral de línguas estranhas Um minuto de mistério Um minuto de línguas estranhas Namuré number . . Amém. 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 Amém.